Olá pessoal, bem-vindos, prazer, eu sou o Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trazendo para vocês mais uma grande oportunidade de ônibus rodoviário à venda então para vocês que curtem ônibus, mais uma para vocês aqui, oportunidade muito boa então estamos falando aqui neste vídeo de um Marco Polo Andare, ano 1998, sob chassi Mercedes-Benz OH1621L isso mesmo, um veículo muito bom, bem conservado, parte externa, como parte interna vocês podem ver na imagem na cor prata, uma cor muito bonita, um veículo bem íntegro, a gente vê a parte dianteira esse veículo realmente é difícil a gente ver, né, Andare, um veículo que eu acho que não deve ter vendido muito ao menos aqui na minha região, é muito raro de se ver esse tipo de veículo comenta aí se na sua região você vê muito aqui deste modelo está aí, parte traseira, ele possui aí as lanternas da geração 5, né, da Marco Polo, do GV algumas adaptações, né, para-choque tudo certinho, alinhado, possui vigia, traseiro parte interna, a gente vê aí o painel, o painel lembra bastante também o painel da geração 5, né, do GV GV, do GV 1000, todas aquelas geração 5, né, então painel usando para vocês da máquina aí Mercedes-Benz, aparentemente tudo os comandos aí, pelo menos o enquadramento da foto pegou meio que cortando o restante do painel, mas pelo que a gente consegue ver está bem íntegro, né, a parte dos comandos ali outra foto pegando a parte interna, bancos um pouco encardidos, né, convenhamos detalhe aí que uma boa lavagem, uma daquela aspirada, uma lavagem de banco não resolva, né então, o veículo possui 45 lugares, aí a parte interna, o veículo muito íntegro e aí outra foto pegando lá do fundo do veículo para a dianteira, o veículo não possui cabine, né é só aquela divisória ali atrás do motorista mesmo, padrão e também possui banheiro, você pode ver no detalhe aí o banheiro da máquina para vocês então, um veículo muito bom, segundo o anunciante, ele possui motor, a motorização do 1620 motor muito bom, bem consagrado, então, motorização, carrinho bem íntegro, bem original para vocês, motorização traseira, então, esse aqui é mais um para vocês e agora para vocês o valor dele, o valor deste veículo é de 35 mil reais ele está lá em São Pedro, município de São Paulo, beleza quem quiser entrar em contato, vou deixar o anúncio aqui na descrição do vídeo é só você entrar em contato diretamente com o anunciante, beleza 35 mil reais, este Andare, ano 1998 sobre a mecânica, o motorzão, o chassi OH1621, tá motorização traseira, veículo, aparentemente muito bom de lata, documentado, tudo filé é só você pegar, transferir e ser feliz, né beleza pessoal, então, se você curtiu deixa o like para a gente, fortalece a gente aqui no nosso canal caso você não seja inscrito, se inscreva se já é inscrito, obrigado demais pela força que sempre vem nos dando, beleza muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Música Música Música